As águas voltaram a assustar e irritar moradores e empresários da Baixada Industrial em Pato Branco. Na rua Fernando Ferrari, ela chegou a invadir a empresa Catani Motos, como registrou a Adriana, que enviou este vídeo à TV Sudoeste. Aí, ó, cada chuva é isso. E aí o IPTU vem, e bem alto pra gente pagar. Aí passa os carros, levanta. A esperança da comunidade em toda a região do bairro Bonato, Baixada Industrial e bairro São Vicente, é a conclusão das obras da bacia de contenção do Bonato, que deverá solucionar definitivamente o problema de alagamentos na região. Nesta quinta-feira, as águas subiram pouco, e tão rápido quanto subiram, voltaram a descer. As chuvas pararam e as consequências não foram tão graves desta vez.